Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 26 de junho de 2021 aí pela Eurocopa de 2020, que tá acontecendo aí em 2021 por conta do adiamento aí devido à pandemia, ok? Bom, mais um dia 26 de junho de 2021 aí teremos aí Itália e Áustria, ok? Pelas oitavas de final aí da Eurocopa, ok? Bom, a Itália obviamente é uma seleção muito melhor, a Itália obviamente é uma seleção aí muito mais forte, eu creio que vai passar com tranquilidade sobre a Áustria. A Áustria não tem seleção para bater de frente com a Itália, a Itália tem uma seleção melhor e mais forte, por isso eu vou acreditar na Itália, ok? Acredito aí, 2 para a Itália e 0 para a Áustria, ainda é pouco, hein? Mas esse é o meu palpite aí, Itália 2, Áustria 0, ok? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí